É o dia! Eu tô flame pra esse tipo assim A minha fiel respondeu que não tô Amigo é aquele que estende a mão Mas só vai valer se for de coração É ver seu congresso e não tua condição Mas eu tô de olho na vacilação Mulher é aquela que quer ver teu bem Não sou maladinha, não tá de cem Se tu tá aí embaixo, ela tá também É merecedora de todos os seus bens Hoje eu acordei sorrindo Vendo a minha nave na garagem A bombinha na coroa Toda reformada com hidromassagem Hoje eu acordei sorrindo Vendo a minha nave na garagem Eu vou mostrar pros vivo Pra convencer tem que ser de verdade Hoje eu acordei sorrindo Vendo a minha nave na garagem A bombinha na coroa Toda reformada com hidromassagem Hoje eu acordei sorrindo Vendo a minha nave na garagem Eu vou mostrar pros vivo E pra convencer tem que ser de verdade Hoje eu acordei sorrindo Vendo a minha nave na garagem Vendo a minha nave na garagem E pra convencer tem que ser de verdade Não tá fazendo nada em casa Ela vai rebolar Em vez de dar uma descansada Ela só quer causar Tá correndo de compromisso Não quer namorar Ela tá perdendo o juízo Só pra cerveja Ela me liga toda noite Só pra perguntar Qual é a dor que hoje Ela quer se acabar Meu Deus do céu Mas que loucura Essa garota Essa mina é brava Ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar Mas nada Essa mina é brava Ai meu Deus que raba E tem vergonha na cara Vai Essa mina é brava Ai meu Deus que raba Todo dia ela quer só rebolar Mas nada Essa mina é brava Ai meu Deus que raba E tem vergonha na cara Não tá fazendo nada em casa, ela vai rebolar Em vez de dar uma descansada, ela só quer calçar Tá correndo de compromisso, não quer namorar Ela tá perdendo o juízo, só pensa em beijar Ela me liga toda noite só pra perguntar Qual é a dor que hoje ela quer se acabar Meu Deus do céu, mas que loucura essa garota Essa mina é brava, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar mais nada Essa mina é brava, ai meu Deus que raba E nem tem vergonha na cara, vai Essa mina é brava, ai meu Deus que raba Todo dia ela quer só rebolar mais nada Essa mina é brava, ai meu Deus que raba E nem tem vergonha na cara É o dia O seu João da portaria já virou meu faixa Se eu sou liberado, nem precisa interfunar Deixa a porta hidra aberta que eu já tô subindo Confere se a coroa tá dormindo Deita, pode relaxar, que a hora chegou E seu ar ligado vai dar conta do calor Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu arco é vagabundo A sua brisa e te levo pra outro mundo Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu arco é vagabundo A sua brisa e te levo pra outro mundo Você e o carro na frente da sua casa Farol baixo sem buzina pra não assustar O seu João da portaria já virou meu faixa Se eu sou liberado, nem precisa interfunar Deixa a porta hidra aberta que eu já tô subindo Confere se a coroa tá dormindo Deita, pode relaxar, que a hora chegou E seu ar ligado vai dar conta do calor Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu arco é vagabundo A sua brisa e te levo pra outro mundo Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu arco é vagabundo A tua visita e te levo pra outro mundo Vem com dias, vem Essa é a pegada Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzinho Você me programou pra fazer gostosinho Quando quiser amor, chama seu robôzinho Você faz o que quiser de mim Duvidei que a gente dava certo A gente dava certo Achava o cara esperto Mandava em quem queria Mas nunca pensei que um dia ia ser mandado Logo, eu queira metida gostosão Na mão tinha sabão Pegava e largava, eu era o rei da curtição Mas um vacilo me pegou Do seu amor, virei robô Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzinho Você me programou pra fazer gostosinho Quando quiser amor, chama seu robôzinho Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzinho Você me programou pra fazer gostosinho Quando quiser amor, chama seu robôzinho Você faz o que quiser de mim Vai na pegada Vai na pegada Duvidei que a gente dava certo Achava o cara esperto Achava o cara esperto Mandava em quem queria Mas nunca pensei que um dia ia ser mandado Logo, eu queira metida gostosão Na mão tinha sabão Pegava e largava, eu era o rei da curtição Mas um vacilo me pegou Do seu amor, virei robô Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzinho Você me programou pra fazer gostosinho Quando quiser amor, chama seu robôzinho Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzinho Você me programou pra fazer gostosinho Quando quiser amor, chama seu robôzinho Cê faz o que quiser de mim É na pegada É na pegada Cê faz o que quiser de mim Ela mexeu com minha mente e balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente e balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente e balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar Deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Auto Game Auto Rosal Auto Game 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 Auto Game